A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, está aí portanto a Edvan Motos Dando uma incrementada Na sua estrutura E buscando um lugar mais moderno Mais espaçoso Também que possa oferecer Melhor condição para o cliente Logicamente mais conforto para o cliente Falamos aqui diretamente de Guaraceaba do Norte Para você que está no meu canal Sobre a maior revendedora de motos da Ibiapaba Edvan Motos Do nosso querido amigo Edvan E também do Ítalo Edvan, muito obrigado cara E vamos torcer para o pessoal Comprar cada vez mais motos e veículos Na Edvan Motos Ok? Valeu, Julio Qual é o telefone, Edvan? É 3652-1904 Tem também o celular 9961-3168 Código diário 88, não é isso, Ítalo? Código diário 88 Valeu 9961-3168 Um abraço para quem está assistindo E que a gente puder ajudar Estamos por aqui Aí, grande Ítalo Valeu gente, um abraço Venha comprar sua moto e seu carro Na Edvan Motos Nós vamos fazer a videoreportagem Da inauguração da loja Entrevistando autoridades, empresários E figuras ilustres aqui de Guaraceaba Da Serra da Ibiapaba E pessoas do ramo também Já que o Edvan é muito conhecido Entre os revendedores de carros e de motos De todo o estado do Ceará Grande abraço Obrigado 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 Obrigado